O Mundo de Sofia. Hoje eu quero comentar com vocês sobre esse livro aqui e o que ele fala sobre o Nietzsche. Eu quero tirar daqui o conteúdo ou a parte específica em que Jostengarder fala sobre o Nietzsche. Será que fala mesmo? E hoje também, como nos outros vídeos, eu vou deixar um presentinho pra você lá no final. Então vem comigo! Eu tenho certeza que se você tá aqui nesse canal, se você tá assistindo esse vídeo, muito provavelmente ou você já leu esse livro, ou você já ouviu falar sobre ele, porque ele é assim um clássico de indicações pra quem quer começar a estudar, ou até pra estudantes de ensino médio de filosofia, como foi o meu caso. Muitos de vocês provavelmente têm uma lembrança afetiva muito gostosinha desse livro, talvez outros tenham um ranço, uma raiva dele, porque foi obrigado a ler. Vou fazer uma sinopse rapidinha pra quem não se lembra muito do que esse livro se trata. Bom, o Jostengarder é um filósofo norueguês que escreveu a história de Sofia, uma jovem que está prestes a completar 15 anos e começa a receber umas perguntas por carta, cartões postais de uma pessoa desconhecida. Essas perguntas são filosóficas e à medida que ela vai lendo, ela vai se interessando pela história da filosofia e aí ela vai também, durante a história, conhecer um professor de filosofia que vai ajudar ela nesse caminho do conhecimento dessa história do pensamento ocidental. Essa história, apesar de parecer muito densa e teórica, não é nem perto disso. É um livro muito gostoso de se ler porque ele introduz a gente no mundo da filosofia sem necessariamente passar pelos caminhos espinhosos. E ele também é a história da menina Sofia, essa ficção que costura todo esse curso e, ao mesmo tempo, tem várias reviravoltas. Inclusive, o momento em que eu fui revisitar e encontrei a citação do Nietzsche é o momento em que uma das reviravoltas já aconteceu, que a Sofia já descobriu uma das primeiras coisas que ela descobre ali na história. Eu não vou dar spoiler aqui. Mas o que eu quero dizer é que, nesse momento, ela marca um encontro com o Alberto num café francês. E é nesse encontro que ele apresenta pra ela o pensamento do Nietzsche. O que acontece é que ele chega atrasado alguns minutos. Sofia olhou cada um daqueles rostos e viu que nenhum deles era de Alberto. Essa citação é importantíssima pra gente falar um pouquinho sobre o tema que eu trouxe pra vocês. Essa ideia de que Sofia chega no café e não encontra o Alberto, ou seja, ela se foca naquilo que lhe falta, é o pontapé inicial pra quando ele chega atrasado explicar pra ela o existencialismo. É aí, então, que entra o Nietzsche. O Nietzsche é catalogado aqui no Mundo de Sofia como um filósofo existencialista. É claro que essa classificação é controversa pra alguns estudiosos, pra alguns filósofos do Nietzsche, mas no livro faz muito sentido, porque o Alberto coloca o existencialismo com um termo, entre aspas, guarda-chuva. Porque, segundo ele, cabem muitas coisas dentro desse termo. Inclusive o próprio Nietzsche. O Alberto apresenta pra Sofia o Nietzsche como alguém crítico ao Hegel, ao historicismo do Hegel. Apresenta ele como alguém que traz, aspas, uma revalorização dos valores. A gente sabe que o termo mais correto hoje seria uma transvaloração dos valores. Também fala que ele é aquele que critica o cristianismo, a tradição filosófica e tudo mais. E o mais interessante, ele traz o Nietzsche aqui como aquele que diz, Sede Fieis à Terra. Talvez você não se lembre, mas o que ele queria fazer aqui é introduzir o pensamento do próprio Sartre. Por isso que a passagem nietzscheana nesse livro chega a quatro, cinco no máximo parágrafos, e o que em relação aos outros parece muito pequeno, muito pouco. Mas mesmo quando ele vai falar do Sartre, a inspiração nietzscheana está por trás. Porque nós precisamos entender que o existencialismo no Nietzsche é essa ideia de se valorizar a vida em si mesmo. Não aquilo que possivelmente metafisicamente possa sustentar essa vida. Ou aquilo que metafisicamente também possa dar a ela uma espécie de destino religioso, transcendente, filosófico. É assim que ele então introduz a ideia de que existir significa criar a sua própria vida. E aqui é que o Nietzsche também pode contribuir com a discussão existencialista. É óbvio que o Sartre está mais preocupado em eliminar uma espécie de essência prerrogativa para a existência. Aquilo que é posto como dado naturalmente ao ser humano. E o Nietzsche está um pouco mais preocupado em negar qualquer prerrogativa fundamental, metafísica, que sustente a existência, mas voltar o foco para a vida como criação, como obra de arte. E aqui então chegamos aonde eu queria, que é quando o professor vai explicar para a Sofia o seguinte. Quando você chegou nesse café, você se angustiou porque você percebeu a minha falta. Ao invés de direcionar o seu olhar para aquilo que já estava aqui. A sua vida, o seu desejo, o cheiro de café, as pessoas, as histórias. É como se você eliminasse tudo por causa que eu não estava aqui. E aí ele fala, nós eliminamos aquilo que não tem importância para nós. E se você chegou até aqui, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações um link muito especial para você baixar um PDF com indicações especialíssimas de livros de ficção com temáticas nietzscheanas. Ah, e se você quiser também tem outros dois links para você baixar outros presentinhos que eu dei nos outros vídeos. É a partir dessa ideia então de que nós podemos fazer uma espécie de edição visual, de sentido para as coisas, é que o existencialismo entra tanto na esteira nietzscheana quanto na esteira sartreana. E aqui, óbvio, eu vou puxar a sardinha para o Nietzsche porque eu me lembrei de três outras citações dele em livros bem específicos. Primeiro eu me lembrei do Zaratustra, obviamente, porque aqui na sessão dos transmundanos, ele vai dizer o seguinte. Não mais enfiar a cabeça na areia das coisas celestiais, mas levá-la livremente, uma cabeça terrena que cria sentido na Terra. Ou seja, essa ideia que o próprio Ostengarde tinha falado de ser fiéis à Terra, aparece com a ideia de ser não só fiel à Terra, mas criador aos valores terrenos, sem precisar de recorrer a nada que seja transcendental. Assim então, ao entrar no café, seja nas expectativas da sua vida, seja na sua semana, que talvez comece amanhã, se você está vendo esse vídeo no domingo, ao entrar num projeto novo, ao entrar numa realidade diferente, você precisa fazer uma edição visual que valorize aquilo que está à Terra, não aquilo que falta ou que é prometido. Esse então é um olhar novo, foi aí que eu lembrei de Aurora. Aqui no aforismo 509, chamado Terceiro Olho, o Nietzsche diz o seguinte. Abre teu olho de teatro, o grande terceiro olho que olha o mundo através dos outros dois. Esse é o final do aforismo, mas ele estava querendo dizer que nós precisamos ter um terceiro olho, que olha a realidade de uma forma diferente que esses dois olhos aqui. É um olho de criador, um olho de espectador da realidade, que se envolve com as coisas e pode, a partir desse envolvimento, escolher, editar, novamente a ideia de edição, aquilo que na vida lhe parece mais interessante, mais afirmador. Portanto, esses minutos de espera, e isso aqui é muito metafórico no mundo de Sofia, eles podem significar minutos de criação, minutos de atenção a outras coisas que muitas vezes a gente não presta atenção. Quantos de nós tem vivido essa pandemia como minutos de espera para o mundo melhor, e aí meio que estacionou, parou, não sabe o que fazer? Por que você não encaixa, ou não abre, ou não utiliza esse terceiro olho, para você ver as coisas de forma diferente? Assim eu encerro o pensamento de hoje com a Gaia Ciência, que ele vai dizer aqui o seguinte. Quanto aos valores artísticos todos, utilizo-me agora dessa distinção principal. Pergunta em cada caso, foi a fome ou a abundância que aí se fez criadora? Ou seja, não é só usar esse olhar para ver as coisas diferentes, mas também para perceber se esse olho, ele está editando a partir da vontade de falta, ou a partir da vontade de potência, de criação, de expansão criadora de vida. Olha, eu não imaginei que revisitar o mundo de Sofia fosse me ensinar tanto sobre o Nietzsche em tão pouco espaço que é dedicado a ele aqui nesse livro. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso que eu disse aqui, sobre a teoria do Nietzsche, e também sobre os outros pensamentos que eu trouxe para colaborar com aquilo que está aqui no livro. Bom, por hoje é só. Obrigado por me acompanhar até aqui. Dá uma olhadinha, tem dois outros vídeos do Nietzsche aqui do lado para você conferir e continuar se aprofundando no pensamento dele. A gente se vê na semana que vem com mais um vídeo especial dessa playlist. Até mais. Obrigado pela companhia.